O ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto, causou polêmica ao sugerir a contratação de um treinador que está entre os maiores ídolos do rival Palmeiras. Neto acredita que o Felipão seria a escolha ideal para comandar o timão, mesmo com outras sugestões disponíveis no mercado. Após a recente derrota do Corinthians para o Palmeiras, Neto se manifestou publicamente em relação ao desempenho do time e criticou a possível contratação de Roger Machado para o cargo de treinador. Em vez disso, ele acredita que Felipão seria uma escolha mais adequada e que poderia trazer mais resultados positivos para o clube. Embora Felipão esteja aposentado desde seu último trabalho no Atlético Paranaense, Neto acredita que o treinador seria capaz de assumir o comando do timão e ajudar a equipe a melhorar seu desempenho. Suas críticas também foram dirigidas ao jogador Júlio Alberto, que tem decepcionado em campo e causado frustração nos torcedores. Apesar de ir contra as opiniões atuais, a sugestão de Neto não deve ser ignorada, pois ele é um ídolo do Corinthians e tem um grande conhecimento sobre o futebol brasileiro. A contratação de Felipão poderia trazer novas perspectivas e resultados positivos para o timão, o que seria muito bem-vindo em um momento em que o clube precisa se recuperar de suas últimas derrotas. Além disso, é importante lembrar que Felipão é um treinador experiente e vitorioso que já conquistou diversos títulos importantes em sua carreira, incluindo uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E duas libertadores pelo Palmeiras. Ele sabe como motivar e liderar uma equipe, e sua presença no comando do Corinthians poderia trazer mais confiança e determinação aos jogadores. Por outro lado, é compreensível que haja preocupações em relação à contratação de um ídolo do rival. No entanto, é importante lembrar que Felipão também é um profissional e tem o direito de trabalhar onde quiser. Além disso, a rivalidade entre os clubes não deve impedir que o Corinthians faça escolhas inteligentes e estratégicas em relação à sua equipe de futebol. Portanto, é hora de o Corinthians considerar seriamente a sugestão de Neto e avaliar as possibilidades de contratar Felipão como treinador. Com sua experiência e habilidades comprovadas, ele poderia ser a peça que falta para levar o timão de volta à vitória e aos títulos. E, quem sabe, essa contratação até poderia ajudar a fortalecer a rivalidade saudável entre os dois clubes, proporcionando grandes jogos e momentos emocionantes para os torcedores.